Bom dia a todos e a todas, declaro aberta a nossa reunião, discussão dos pareceres prévios para o orçamento 2024, para o plano plurianual e para o PEDS, que é o nosso plano estratégico. Agradecer a presença de todos, registrar a presença do vice-presidente deputado Carlos Macedo, a quem os convido aqui para compartilhar a mesa comigo, registrar a presença também dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputada Célia Jordão e agradecer a presença do secretário de Planejamento, a Dilson de Faria e também do subsecretário Rafael Abreu. Como, de perdão, parece que toda véspera de votação de parecer, o deputado André Corrêa baixa alguma ziquezeira, por não, a gripe danada de Londres. Como já é sabido de todos, registrar também a presença do deputado Vinícius Cosolino, como é já sabido de todos os membros dessa comissão. Temos aí momentos desafiadores, já nesse transcurso final de execução orçamentária de 2023 e muito mais desafiadores ainda no horizonte do PPA. Quero chamar a atenção, antes de passar a palavra para o governo, através da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, questões que chamaram a nossa atenção em relação ao planejamento estabelecido na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estamos falando de um intervalo relativamente muito curto de tempo, nós estamos falando em torno de três, quatro meses no máximo, e a gente observa que em relação ao LDO, óbvio que a LDO autoriza isso, a LDO, entre os seus artigos, ela dá essa flexibilidade ao governo de reprogramar, replanejar as despesas e as receitas, o que nos parece é a intensidade dessa reprogramação. Porque nós tivemos, em relação à LDO, um aumento das despesas primárias em quase 13 bilhões, 12,9 bilhões de aumento de despesas primárias. Houve uma nova nota técnica da Fazenda, houve uma nova nota técnica da Fazenda que trouxe uma revisão de receita da ordem de 7,8 bilhões. Ou seja, desde que a gente aprovou a LDO, a Fazenda realizou mais uma avaliação e aumentou em 7,8 bilhões as receitas. Para o ano que vem, estava previsto 3,6 bilhões de descasamento entre receita e despesa. Ou seja, um déficit, deputada Célia, de 3,6 bilhões. Já na Peloa do ano que vem, ou seja, comparando com o que se previa na LDO, nós estamos aumentando esse déficit em praticamente 5 bilhões. Nós estamos, na Peloa, prevendo um descasamento de receita de 8,5 bilhões para o ano que vem, o que não é pouca coisa. Essa é a grande preocupação. Como, num intervalo tão curto, a gente tem essas mudanças e me chama a atenção, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, deputado Vinícius, e a gente buscar conversar. Eu sei que você só estabelece cumprimento de índices após a execução. Mas, por outro lado, você também aprovar um orçamento descumprindo índices é complexo. Isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer, porque nós estamos tendo descumprimento de índices de pessoal. Nós temos um descumprimento de índices pessoal em poderes, que acarreta um descumprimento de índices de pessoal do governo como um todo, quando faz uma análise englobada, executivo e demais poderes. Então, isso é um tema... A gente já fez isso aqui, não é novidade, mas a gente estava em um regime de calamidade financeira baixado por um decreto, respaldado num decreto do governador. Então, temos aí questões desafiadoras. Sem mais delongas, eu queria só fazer essa introdução, lembrar os deputados que temos três pareceres para votar hoje, o da PELOA, mais uma vez do PPA e do PEDS. Então, já passo a palavra para o prezado secretário Adilson de Faria. Obrigado, presidente. Cumprimentando o senhor, eu gostaria de cumprimentar os demais deputados aqui presentes, o doutor Luiz Paulo, a deputada Célia Jordão, o deputado Carlos Macedo, o deputado Vinícius Cosolino, senhoras e senhores aqui presentes. Realmente, gostaria de chamar a atenção para o propósito dessa audiência pública. Não estamos tratando de mera apresentação de LDO para 24, mas, antes de tudo, um novo plano plurianual, que vai vigorar de 24 a 27. Então, antes de falar de receitas, despesas e déficit previsto para o próximo ano, proponho discutir um cenário um pouco mais amplo. E, para isso, convido os presentes para conhecer as mudanças do nosso novo PPA. E, depois de muito tempo, este vem orientado por um plano estratégico. Planejar as bases do desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro também é um meio de combater a crise. Sabemos que os investimentos públicos em infraestrutura e qualificação de força de trabalho, por exemplo, contribuem para a atração de negócios, geração de emprego e, como consequências, um aumento da arrecadação. Além disso, o planejamento é essencial para que, em um momento de crise, a população do nosso Estado seja realmente beneficiada pelas iniciativas governamentais mais importantes. No entanto, deputado Luiz Paulo, não podemos deixar de lado o enfrentamento da dívida do Estado com a União, representando aí na nossa lua, deputado André Corrêa, mais de 80% do nosso déficit. Temos também um elevado acréscimo da despesa com os poderes, o senhor bem colocou aqui. E não é só isso. Precisamos também nos debruçar, e aqui o nosso subsecretário Schettini, em buscar incrementos de receita. Não basta aqui a gente fazer mais do mesmo. Precisamos inovar também, principalmente, no que diz respeito ao incremento de receita. Nesse sentido, as mudanças do PPA são tão pertinentes neste momento e significativamente mais focadas do que o anterior em entregas e resultados relevantes e resultados que evidenciam as políticas públicas que estão dando certo e, assim, mereçam continuar. Essa é uma das frentes nas quais o Estado vem atuando e o uso desse instrumento de planejamento para orientar os ajustes de gasto público, não só o PPA, mas também as metas e prioridades da LDO. E, falando aqui em despesa, deputado Vinícius Cosolino, chamo a atenção que hoje publicamos um decreto, decreto 48.760, que trata do plano de contratação anual, onde o planejamento estima uma economia só em relação a contratações diretas, em torno de seus 200 milhões de reais. Quero destacar a importância de ações que visem o incremento de receita, como já falado, como atração de investimentos, mas também pela intensificação de cobranças de dívidas tributárias e combate à sonegação fiscal. E aí, ontem, no Colégio de Líderes, essa questão do combate à dívida foi muito discutida por alguns deputados. Quero aqui também destacar uma terceira frente de atuação do Estado, que é a ampliação do diálogo interfederativo. E, nessa batalha, o governo conta muito com a colaboração da Alerj. Nesse sentido, já em conversas tidas com o presidente da Alerj e com alguns deputados, estabelecemos a criação de dois grupos de trabalho, entre executivo e legislativo, onde um grupo de trabalho vai atuar fortemente no estudo da questão da dívida, do enfrentamento à dívida. O deputado André Correia, que, assim, de forma inédita, colocamos à frente de tudo. Olha aqui. A dívida existe e precisamos enfrentá-la. E isso entendo como um ato de coragem do governador Cláudio Castro e também de gestão. E a outra linha é justamente voltada para a questão do incremento de receita. Precisamos sair da mesmice, precisamos sair do mais do mesmo. Por isso, é essencial rediscutir o pacto federativo e a dívida pública, como anteriormente dito. E, nesse ponto, a Alerj deixou extremamente evidente na CPI promovida e no fim do ano passado. 2024 não vai ser um ano fácil. Sabemos o compromisso dos parlamentares, tanto da base quanto da oposição, com a população fulminense. Temos certeza que juntos podemos representar de modos mais eficazes os interesses da população nesse diálogo com a União. Essa Casa, presidente André Correia, pode ter certeza do comprometimento do governo do Estado com a recuperação e com o desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro. Os instrumentos de planejamento que serão apresentados fazem parte desse esforço, em foco no aprimoramento da gestão das iniciativas governamentais, priorizando resultados relevantes da população. Dito isso, peço licença aos senhores e senhoras para que a nossa equipe técnica passe a fazer a apresentação dos nossos instrumentos, o ALU-PEDS, a PPA e a LOA. Muito obrigado. Só registrar, fique registrado. De certa forma, estamos fazendo história nesse ano de 2023, projetando em 2024. Porque, mais uma vez, registrar a iniciativa do deputado Luiz Paulo, que foi autor da emenda constitucional, que alargou o horizonte de planejamento, criando um plano estratégico, que vai ter um horizonte de oito anos, dois PPAs, ou seja, amplia essa discussão. Na minha introdução, eu comentei só as minhas preocupações com a LOA, mas quero registrar quero registrar como está bastante bem feito tanto o PPA quanto a questão do PEDS, a sincronização. Achei muito bem feito e está no meu voto aqui. Mas queria fazer esse registro, inclusive, fazendo um esforço de linkar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17 objetivos. Então, quero parabenizar a equipe do planejamento por esse esforço. E eu acho isso fundamental, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito forte no Brasil de dificuldade de implementação desse planejamento. A questão da rede de planejamento também, a construção. Espero muito que essa rede de planejamento possa ter muita efetividade na monitoração e avaliação dos programas, porque também é uma questão importante, que traz como novidade o esforço da Secretaria de Planejamento, do Corpo Técnico da Secretaria de Planejamento, do secretário Adilson. Agora, é aquela história, nós precisamos equacionar, porque no PPA estão basicamente as despesas de capital, que são os investimentos, e os programas de duração continuada, que perpassam mais de um ano. E, num momento desse, o que acaba acontecendo? Quem paga a conta primeiro são os investimentos. Então, quem paga a conta primeiro são justamente as prioridades que estão desenhadas lá como despesas de capital nos investimentos do PPA. Mas isso não diminui e nem nubla o esforço grande que a gente sente que está sendo feito pela Secretaria de Planejamento, no sentido de aprimorar os instrumentos de planejamento de horizonte maior, fora dos três normais instrumentos de planejamento. Então, fico aqui como presidente da comissão, tenho certeza que posso falar em nome dos deputados, que vê o esforço de se aprimorar a função institucional do planejamento. Então, com a palavra, o Rafael. Bom dia. Bom, antes da palavra do Rafael, eu vou fazer uma breve introdução do PED, até para obedecer um pouco a cronologia dos instrumentos que passa a ter. Então, eu vou falar de forma resumida um pouco sobre o Plano Estratégico e Desenvolvimento Econômico Social do Estado do Rio de Janeiro. E depois eu passo a palavra, e o Rafael continua, para a apresentação do PPA e da Lua. Bom, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço, presidente, pela oportunidade. Cumprimento os demais deputados, a deputada Célia Jordão, toda a equipe aqui do Planejamento Estratégico e da CEPLAG presente também. Como bem o presidente disse, essa iniciativa de um plano de horizonte maior, ela tem um pé na construção da Emenda Constitucional 92, de autoria do deputado Luiz Paulo, mas que, por unanimidade, foi aprovada por toda a Casa Legislativa no ano passado. E ela veio ao encontro já de um desejo da Secretaria de Planejamento, ancorada também no diagnóstico que foi realizado no plano de recuperação fiscal, de que era necessário olhar para um horizonte maior de tempo e focar nos investimentos para a alteração da estrutura econômica do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi muito bem-vinda essa iniciativa, e, através de um grande esforço de toda a equipe, que há de se ressaltar que é um plano construído pela equipe de servidores da Secretaria de Planejamento, em conjunto com os demais órgãos e secretarias de Estado, nesse sentido de entender, aprimorar e desenvolver as bases para o desenvolvimento do Estado. Peço para passar um slide, por favor. Bom, então, a intenção aqui é falar resumidamente do PEDES. O PEDES é um documento bastante extenso, com muito conteúdo. Não caberia aqui detalhar todo o documento, mas, ao menos, passar as principais bases, as principais características do plano. Então, a gente inicia o planejamento estratégico através de uma série do plano, através de uma série de premissas que foram pensadas, premissas essas que são especificidades, são características do Estado fluminense e que são necessárias a ser pensadas para o desenvolvimento maior, de longo prazo, como um planejamento de base territorial, a geração do emprego e da renda, a gestão baseada em evidências e o aumento da capacidade de investimento. Bom, quando passar o slide, a gente vai detalhar um pouquinho cada uma dessas premissas. Bom, é preciso olhar para o Estado como um todo, não só como um instrumento de planejamento, mas como um instrumento de desenvolvimento. As políticas públicas, elas acontecem no território. Por mais que o planejamento, muitas vezes, esteja orientado por funções, e as secretarias pensem por funções, há que se fazer um esforço de se pensar o planejamento com base no território, justamente para que a gente consiga enxergar quais são as necessidades, os potenciais e os limites de cada um desses territórios, fazer bons diagnósticos e atuar com mais efetividade. Então, aqui, a questão de um planejamento de base territorial, ela também tem a função de trazer mais efetividade do gasto público, para que a gente tenha mais qualidade desse gasto público, para que a gente possa ser mais assertivo, especialmente em um ambiente ou de crise fiscal, ou de diminuição da capacidade de investimento do Estado. Da mesma forma, a geração de emprego e renda é premissa básica para qualquer plano de desenvolvimento econômico. Você só faz desenvolvimento econômico se você gera emprego e renda para a população. Esse plano também é calcado em evidências. Isso pode parecer redundante, mas é importante que seja dito. As balizas que foram traçadas no PEDS, elas não foram escolhas da cabeça de um gestor, ou da preferência de um tomador de decisão, mas sim a partir de dados, de diagnósticos, de todo o esforço de levantamento para entender quais são as especificidades da economia fluminense. Bom, e, por fim, o aumento da capacidade de investimento, como o próprio secretário mencionou. Para a gente poder cumprir os desafios do desenvolvimento e para a implementação das políticas públicas, é preciso que a gente consiga gerar mais receita. Isso está no cerne do diagnóstico do plano de recuperação fiscal. Então, os instrumentos estão conectados, é preciso que estejam conectados. A gente precisa falar sobre a necessidade de uma mudança estrutural da economia fluminense. e não apenas calcar na diminuição ou na contenção dos gastos, que, logicamente, é importante do ponto de vista da qualidade da despesa, mas é preciso que a gente alargue esse horizonte para a geração de receita mais estrutural. Bom, a partir dessas premissas, então, é traçado o desafio para o Estado do Rio de Janeiro, esse desafio de longo prazo. Peço, por favor, Raul, pode passar mais um? Então, esse desafio que tem essas premissas no seu enunciado, então, o desafio que trata de uma escala temporal, então, é um desenvolvimento econômico, e de uma escala regional também, é um desenvolvimento econômico regional de longo prazo, ele tem o seu componente econômico, porque ele precisa ser inovativo, e ele tem o seu componente da sociedade, porque ele precisa atender social e ambientalmente à população fluminense. Então, o enunciado do desafio tenta pegar todas as premissas necessárias, todas as premissas desenvolvidas para o PED. Bom, partindo do desafio, então, a gente desce mais uma escadinha e elabora as missões para o Estado do Rio de Janeiro. Essas missões são os grandes desafios societais, os grandes desafios que a sociedade fluminense precisam enfrentar no longo prazo. A gente pode agrupar essas missões em três temáticas principais, econômica, ambiental e social. As missões de caráter mais social, a erradicação da extrema pobreza, a segurança alimentar e nutricional da população fluminense, e economias urbanas... Aliás, essas duas, perdão. Essas duas de caráter mais social, as de caráter ambiental, a segurança hídrica do território fluminense, a redução do impacto dos resíduos sólidos e a descarbonização do Estado do Rio de Janeiro, as missões econômicas mais voltadas para economias urbanas fortes e cidades socioambientalmente inclusivas, a vantagem competitiva associada à economia do conhecimento, e aí sim, uma outra missão, que ela pode ser classificada tanto de maneira econômica, mas como também de maneira social, que é a ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego no Estado do Rio de Janeiro. Então, são missões que são pensadas para o longo prazo, apesar do horizonte estabelecido pela emenda constitucional de oito anos, são missões que a gente pode considerar para um horizonte de tempo maior, para 10, 15, 20 anos, porque são desafios que nós entendemos que não são resolvidos em um horizonte de oito anos. Então, são missões que a gente busca alcançá-las ao longo do tempo, busca orientar os demais instrumentos de política pública para o alcance delas ao longo do tempo. Bom, é importante mencionar, como o próprio presidente lembrou, essas missões, ainda que elas não sejam orientadas pelos ODSs, a metodologia do plano estratégico, ela não foi pensada a partir dos ODSs, mas, evidentemente, que essas missões guardam pertinência com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é importante a gente fazer essa congruência entre as missões e os ODSs, até pelos ODSs serem uma linguagem universal de mais fácil entendimento, mas os ODSs, como eles são muito amplos, eles não necessariamente conseguiriam pegar todas essas especificidades fluminenses, então, por isso, a gente desenvolveu outra metodologia, mas, sempre que possível, a gente elencou as missões aos ODSs, até mesmo para facilitar o entendimento. Bom, passando mais um, Raul, essa é a forma como a gente detalha um pouco as missões, a metodologia de construção delas, do desdobramento delas. Cada missão, então, vai possuir uma série de diretivas associadas a ela, e essas diretivas vão possuir uma série de objetivos específicos associados também. Esses objetivos específicos vão produzir um ou mais indicadores relacionados a eles, para que eles possam ser acompanhados e medidos ao longo do tempo. E aqui um exemplo de uma missão e do seu desdobramento. A gente pegou aqui a missão da segurança alimentar e nutricional da população fluminense, como uma diretiva. O acesso à alimentação adequada e superação da insegurança alimentar. Participamos, inclusive, de uma audiência pública na última sexta-feira, em que o tema tratava de segurança alimentar. E como objetivos específicos dessa missão? A diminuição do percentual do consumo de alimentos ultraprocessados pela população fluminense, o aumento percentual do consumo de alimentos frescos, aumentar o número de municípios fluminenses com adesão ao CISAM, que traz uma série de benefícios aos municípios aderidos, e ampliação do acesso a alimentos saudáveis em equipamentos públicos e em programas voltados à segurança alimentar e nutricional. Então, aqui é só um exemplo de como a gente desdobra essas missões. Então, no PED, no documento final, no anexo que foi encaminhado ao projeto de lei, os senhores vão encontrar o detalhamento de todas essas missões. Passando mais um slide, a gente entra para falar um pouco dos complexos econômicos, que é o outro pilar principal da elaboração do PED. A ideia dos complexos econômicos aqui foi pensar o desenvolvimento econômico de forma não estanque, mas sim de forma atrelada com a questão do desenvolvimento territorial, com a questão da necessidade da inovação da ciência e tecnologia presentes no desenvolvimento econômico. Esse pilar, e o complexo econômico, ele também não está guiado por si só, apenas pelo desenvolvimento econômico. Há que haver um desenvolvimento econômico que tenha como função o desenvolvimento social da sociedade fluminense, da população fluminense. Então, as medidas a serem direcionadas para o desenvolvimento a partir desses complexos econômicos têm que ter como um horizonte o cumprimento das missões estabelecidas. Bom, nós identificamos e selecionamos seis complexos econômicos, mais uma vez, baseado em dados, diagnósticos, evidentemente, pode haver a seleção de outros complexos econômicos, mas esse foi o recorte que nós demos, num primeiro momento, para esse trabalho. Procuramos trabalhar com eles, não só por conta das potencialidades desses complexos, mas também pela presença deles, também, já no território fluminense. A gente está falando aqui do complexo do petróleo e gás, da economia do mar, que nós separamos do petróleo e do gás, tamanha a importância do petróleo e gás para a economia fluminense, a economia da saúde, a economia verde, que vai tratar desde a agricultura familiar até, eventualmente, o mercado de crédito de carbono. Então, tudo aquilo que diz respeito a práticas sustentáveis e a mecanismos de sustentabilidade ou desenvolvimento econômico mais sustentáveis. A infraestrutura e logística, que é um gargalo e, ao mesmo tempo, ela é essencial até pela posição geográfica e geopolítica do Estado do Rio de Janeiro. E a economia da cultura e do turismo. Bom, então, esses complexos econômicos, como eu mencionei, eles não foram escolhidos sem nenhuma base. nós estabelecemos uma série de critérios, alguns desses critérios que guardam congruência com as próprias premissas do trabalho e outros critérios que nós julgamos necessários acrescentar ao longo do trabalho. Então, a gente considerou para a escolha de um complexo o peso do setor na economia fluminense, a existência de marcos institucionais e a interação do setor com as políticas públicas, se é uma economia diversificada e com capacidade de integração, se ele pode gerar uma vantagem competitiva, se ele responde aos critérios de sustentabilidade socioambiental e se ele tem uma força de arrecadação do complexo. Mais um, por favor? Então, a partir do estudo dos complexos econômicos, foram definidos os eixos de desenvolvimento para o PED. São dois eixos. É o eixo da ciência, tecnologia e inovação. A ciência, tecnologia e inovação deve ser considerada como uma alavanca do desenvolvimento fluminense, não só porque o mundo pensa hoje o desenvolvimento econômico a partir da inovação, então, nós não estamos inventando a roda, nós estamos pegando aquilo que vem sendo praticado a nível internacional e também a nível nacional, e a ciência, tecnologia e inovação como principal fator de competitividade da economia fluminense. Não vou entrar aqui nos detalhes do eixo, mas, dentro da ciência, tecnologia e inovação, a gente estabelece aqui os potenciais, os seus limites, suas estratégias para a dinamização do eixo e também caminhos possíveis a partir desse eixo. A gente já fez essa discussão aqui. O outro eixo, que é o eixo do desenvolvimento territorial, como eu já disse anteriormente, o Estado, ele precisa assumir sua competência regional como estratégia de desenvolvimento, é preciso avançar na governança e nas bases para um desenvolvimento regional, é preciso institucionalizar essas novas formas de governança para que a gente esteja mais próximo do território, do município, é preciso fazer um papel de articulação interfederativa e é preciso pensar a escala temporal desse desenvolvimento territorial, é preciso pensar nas dinâmicas da população que vem mudando, então é preciso estar atento a essas mudanças para que novos planejamentos possam ser revisitados, refeitos, a partir de todas as dinâmicas que vêm ocorrendo na sociedade como um todo. Próximo, por favor. Já indo para o nosso final aqui, nós estabelecemos então alguns instrumentos para o desenvolvimento do PED, instrumentos de planejamento e gestão, a governança, como não poderia deixar de ser diferente, mas a governança sob uma perspectiva analítica, o que eu quero dizer com isso? A governança precisa ser dinâmica, ela não pode ser fixa, ela precisa ser adaptável aos problemas encontrados. Da mesma forma, a questão do financiamento, não tem como falar num plano de desenvolvimento econômico se a gente não pensar em formas de financiamento desse plano e também a utilização de instrumentos pelo próprio Estado, como indutor do desenvolvimento, como, por exemplo, as compras públicas, que podem ser um instrumento já largamente utilizado pelo governo federal e que pode ser utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro também como indutor do desenvolvimento local. Por fim, a gente fala dos instrumentos de monitoramento do PED. Então, pode passar mais um, por favor? Foram desenvolvidos uma série de indicadores, 108 indicadores, para serem mais exatos. Esses indicadores, eles podem ser subdivididos em indicadores de impacto primários, que estão associados à evolução das missões. são indicadores de monitoramento de mais prazo, eles não se modificam em curto espaço de tempo e, muitas vezes, a própria ação do Estado não é capaz de alterar por si só esses indicadores, porque tem a ver também com o ambiente macroeconômico do país e outros fatores externos. Mas, além desses indicadores principais, esses 10 indicadores primários e os 21 indicadores secundários, que complementam esses indicadores primários das missões, nós também produzimos cerca, ou precisam ser elaborados, uma parte deles, cerca de 77 indicadores, que são indicadores de resultado, esses sim, mais vinculados aos objetivos específicos, para que a gente possa conseguir medir e, num segundo momento, a partir da aprovação do PED, pactuar metas com as secretarias para a consecução desses indicadores e analisar de que forma esses indicadores estão impactando as missões, para que haja correção de rumo ou, então, reforço no caminho escolhido. Bom, dos demais ferramentas de monitoramento, o PPA, além de um instrumento, ele também passa a ser uma ferramenta importante de monitoramento do próprio PED, assim como o Pierge, mas essa parte eu deixo com o Rafael e passo a palavra para ele poder seguir a apresentação. Muito obrigado a todos. Quero registrar a presença do deputado Tandi. Ada, vê o pessoal da comissão um lugar para o deputado sentar aí, por favor. Aqui, aqui, Tandi, por favor. Eu queria sugerir que a gente pudesse fazer a discussão no final, você, por mim. Mas, desde que ele não vá embora. Não, claro, ninguém vai embora aqui. Ninguém vai embora. Eles vão fazer as apresentações, falha da presidência aqui no caminho. Vamos combinar, se alguém não tiver divergência, vamos fazer as apresentações e aí, no final, a gente faz os questionamentos e os debates. Rafael. Bom dia a todos. Bom dia, presidente André Correia, deputado Vinícius Cosolino, Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Macedo, deputado Tandi, que chegou agora. Enfim, queria, antes de seguir, agradecer também à secretária Dilson pelo, enfim, respaldo que tem dado pela equipe técnica. Eu, enfim, não vou falar pelo Leandro, mas na condição de servidor da casa, é muito bom quando trabalhos em curso são potencializados pela gestão. E acho que parte das mudanças do PED, do PPA, são exemplos desse tipo de trabalho. Queria agradecer o pessoal da equipe da subsecretaria de planejamento de estratégia da CEPLAG, que o Leandro faz parte, e da subsecretaria de planejamento de orçamento da minha equipe, porque, enfim, isso é um esforço coletivo muito grande para chegar onde a gente está chegando hoje. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Por favor, Raul, você pode passar. Só para a gente encadear aqui a lógica dos instrumentos, o PEDS é o nosso instrumento de longo prazo, o PPA, ele é um instrumento de médio prazo, mas que quase que na administração pública vira longo prazo, porque parece que qualquer coisa mais de um ano na administração pública já é longuíssimo prazo, mas acho que o PEDS vem a contento também para colocar a tríade mais bem colocada. E o PPA acaba sendo o elo de ligação amplionagem, o elo entre o PEDS e a LOA, e, enfim, a tradução das diretrizes estratégicas nos instrumentos anuais que são a LDO e a LOA. Começar pelo PPA, enfim, Raul, por favor. a gente buscou esse alinhamento entre o plano estratégico e o PPA, então, todas as capacitações sobre o plano estratégico incluíam o PPA sobre os seus temas, bem como todas as capacitações sobre o PPA destacaram essa necessidade de alinhamento com o PEDS. E todos os órgãos do Estado foram convidados, orientados a considerar as missões do PEDS na elaboração da programação do PPA. Então, a gente já traz como anexo do PPA o anexo de metas e prioridades da LDO, que é enviado em abril. Agora, com a programação constituída, a gente faz associação a essas missões do plano estratégico, enfim, trazendo, a gente traz aí os dados, o número de idades de planejamento e iniciativas com produtos, indicadores e ações orçamentárias vinculadas a cada uma das missões. No seguinte, é só para trazer um exemplo, Raul, por favor, sem entrar em detalhes, mas é só um exemplo de como cada uma das missões do PEDS pode ser traduzida em iniciativas específicas contempladas dentro do PPA e indicadores específicos. Todas essas informações que eu vou tratar aqui, elas estão públicas em termos de PDF, base de dados, dados abertos nos sites da rede de planejamento e rede de orçamento. Então, é possível detalhar cada uma delas aqui. Por favor, Raul. Do ponto de vista metodológico, a principal alteração que a gente fez no PPA 24-27 em relação ao 2023 é criar a figura da iniciativa como elemento aglutinador das entregas. Fazendo uma comparação com PPAs de outros estados, municípios, da União, a gente tem um planejamento muito fragmentado em comparação e isso dificulta uma visão um pouco mais gerencial das entregas e um monitoramento mais efetivo das políticas públicas. Então, a iniciativa como esse elemento agregador estimula a lógica do planejamento porque são várias ações orçamentárias que contribuem para certas entregas e não a quantificação do gasto pelo gasto. Então, enfim, na capacitação que se segue depois na Alerja a gente detalha isso, mas eu queria destacar esse ponto também. Na sequência, a gente traz só um exemplo significado dessa lógica da iniciativa porque, em vez de a gente mensurar aquisição de ambulância, aquisição de equipamentos para atendimento de urgências, contratação de treinamento para atendimento de urgências, são várias formas diferentes de gastar recurso público, de investir recurso público, cujo objetivo comum é o aprimoramento do atendimento em urgência. Então, a iniciativa agrega essas ações, são especificadas entregas regionalizadas para essa iniciativa e toda iniciativa tem também a estipulação de indicador de resultado associado. Aqui, no slide seguinte, é só para a gente mostrar como a gente conseguiu dentro do PPA 24 e 27 chegar a uma estrutura de programação mais concisa do que o PPA 2023. Isso não quer dizer fazer menos, mas na nossa avaliação quer dizer mensurar aquilo que é mais útil do ponto de vista da política pública. eu quero saber construção de hospital, eu não quero saber a aquisição do parafuso que precisa para a porta do hospital. Tem várias coisas que são importantes da lógica do acompanhamento do gasto, mas não necessariamente são úteis do ponto de vista do monitoramento, do planejamento. Então, a gente tinha 2.108 produtos do PPA anterior, reduziu pela metade, então, isso torna a estrutura de monitoramento muito mais efetiva e focada naquilo que são entregas reais. e a criação de 195 iniciativas como a nossa unidade de análise em comparação com as 694 ações orçamentárias que existiam no PPA 2023. Repete, qual o número mesmo? Você falou o primeiro? 195 iniciativas do PPA 24 e 27. E aí, para continuar nos destaques, nos destaques, a gente, no PPA 2023, introduziu a temática dos indicadores de resultado no Estado do Rio. A gente sempre brinca que a gente não inventa roda, boas práticas são boas para serem, inclusive, copiadas e aprimoradas. Acho que o Estado entrou muito atrasado na discussão de monitoramento por indicadores, de resultado. O PPA 2023 teve esse mérito de abraçar uma discussão que não era feita. e é o que a gente percebe no PPA 24 e 27 uma evolução em relação ao que a gente começou no quadrinho anterior. A gente introduziu indicadores para os programas do PPA que não existiam e isso, nesse sentido, completamente alinhados com a discussão do PED. Então, é a parte mais estratégica do instrumento no qual ele tem uma relação forte com o programa estratégico e conseguiu, pela primeira vez, construir indicadores para os 100% das iniciativas, todos com linha de base, todos com meta estipulada, coisa que no PPA anterior a gente não conseguiu essa cobertura. O seguinte também é um esforço muito grande das iniciativas, das 195. Isso. O seguinte, a gente, é um esforço muito grande junto aos órgãos do Estado também em que as entregas planejadas sejam pensadas a nível territorial. A gente sabe que, às vezes, é muito mais fácil dizer que você quer fazer 10 de alguma coisa no Estado e é mais difícil definir onde você quer fazer essas 10. Mas a discussão territorial, como o PED mostra, é uma discussão fundamental para o planejamento. Então, dos mil e poucos produtos que eu mencionei, 745 são entregas regionalizáveis e 307 são entregas para o Estado sem da limitação geográfica. Aqueles produtos que são da área meio, enfim, que são investimentos de sistemas e tudo mais que atendem o Estado como um todo. E a gente aumentou muito a quantidade prevista de entregas regionalizáveis para o interior do Estado em 85%. Então, mostrando junto aos órgãos do Executivo que é importante regionalizar suas entregas no seu planejamento. Todas as informações também estão disponíveis nos sites, em bases públicas, consegue ver todos os produtos planejados para cada uma das regiões de Estado, quais são os órgãos responsáveis, as ações orçamentárias vinculadas às iniciativas e tudo mais. Na sequência, a gente, já foi falado, mas introduziu no meio do caminho do PPA 2023 a temática dos ODSs, e o PPA 24 e 27 já foi pensado de início a partir dessa relação. Então, de maneira que a gente consegue também identificar, dentro do planejamento do Estado, iniciativas, ações e entregas que estejam associadas a cada uma das 17 iniciativas e, consequentemente, pelo vínculo também do PPA com o orçamento, acompanhar também planejamento orçamentário e execução orçamentária alinhada para cada uma das 17 ODSs. Queria também destacar os orçamentos temáticos, que, enfim, aí é uma provocação para a mesa aqui, em função do que acharem. Os orçamentos temáticos são leis recentemente aprovadas por essa Casa, que a gente vem fazendo um esforço grande de normatizar e criar o comitê de apuração. Eles não foram, são natureza mais de relatórios de execução orçamentária do que a constar num planejamento assim. e a gente não conseguiu reunir os comitês também pelo fato, sobretudo, do orçamento da mulher ser uma lei mais recente, mas a gente tem relatórios de toda a programação do PPA e do orçamento dividida pelas temáticas da criança e do adolescente, o orçamento do idoso e o orçamento da mulher. Podemos disponibilizar para casa sem problema nenhum. Acho que é uma maneira muito inovadora de olhar o planejamento e o orçamento. Sai um pouco daquela questão de descobrir com as orçamentárias e identificar de maneira transversal, alinhado também com o que o governo federal vem discutindo, a temática do planejamento e orçamento. Por fim, para falar da última parte do PPA, a gente não faz planejamento sozinho. Nós não somos planejamenteiros que vamos para uma torre de marfim e escrevemos o planejamento do Estado. O planejamento, ele é sobretudo feito nos órgãos setoriais que têm as suas expertises de pensar a área de saúde, educação, meio ambiente. Nos cabe o apoio, o metodológico, definições normativas e tudo mais. E, para fazer isso de maneira que a gente acredita que é melhor, a gente vem buscando integrar os órgãos setoriais junto ao órgão central de planejamento e orçamento. Então, em março, publicamos as assessorias setoriais de planejamento e orçamento. Muitos órgãos já se adequaram. Às vezes, nos falta a perna de botar público decreto, parece que se tudo acontecesse espontaneamente era ótimo, mas nem sempre é assim, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes. Mas isso vai ficar dentro do PPA 2427 como um esforço muito grande. É obrigatório nas entidades diretas, é facultativo nas indiretas. Tem uma relação... Isso foi decreto também? Sim. Tem uma relação do papel da CEPLAG como não trabalhar com aquela ideia de órgão central manda e os outros obedecem, cobra prazo, mas nosso papel como órgão central é apoiar, capacitar. E essas assessorias existentes nos órgãos são responsáveis por conduzir a elaboração, monitoramento, avaliação e revisão de todos os instrumentos de planejamento e orçamento coordenados pela CEPLAG. Enfim, PPA, LDO, LOA, planejamento e orçamento detalhado, plano de investimentos do Estado, enfim, eu acho que tem um ganho muito grande porque quanto mais os órgãos setoriais participarem do processo de planejamento e forem capacitados, melhor os instrumentos vão traduzir aquilo que é o planejamento efetivo. Passando para o PELOA, eu vou aqui, amigo Schettini, tem cinco slides de receita aqui que, enfim, se tiverem dúvidas, eu vou pedir para os nossos colegas da Fazenda conduzirem, mas, assim, é de prática para a gente balizar as estimativas de receita que são utilizadas para a elaboração do PELOA. Por favor, começando pelos parâmetros, baseados no boletim de focos de agosto, de 2023, 18 de agosto, então, uma previsão de variação do PIB nacional de 2,29 para 23, a taxa de câmbio no patamar de 4,95, uma variação do IGPM de menos 3,43, uma variação do IPCA de 4,9, uma taxa selic estimada de 11,75 e um PIB absoluto de 10,639,218. Schettini, Schettini, só aproveitar. Você quer que conduzir ou quer que eu vá falando e qualquer coisa... Se quiser ir tocando, fica à vontade. Bom, fala, deputado. Não, depois, então, só que Schettini também detalhar o aumento em relação à LDO de 7 bilhões e pouco de receita na última nota técnica. Na sequência, por favor, Raul, aqui, duas formas diferentes de a gente chegar na receita líquida que a gente trabalha no Pelô, receita bruta de 131,443 bilhões, excetuando as transferências obrigatórias de 26 bilhões, a gente chega na receita líquida de 104,556 bilhões e ela se divide em 79,377 bilhões de recursos do Tesouro e 25,188 bilhões de recursos de outras fontes. Por favor. Aqui, eu sei um quadro que o deputado Luiz Paulo gosta bastante de analisar da composição da fonte de recursos do Tesouro comparando o Pelô no passado, o valor vigente em 2023 com a oitava revisão de receita atualmente valendo para o exercício e o Pelô 24 dividido por cada uma das rubricas do recurso do Tesouro. A gente vê que, enfim, a gente tem um ICMS em um patamar muito próximo ao Pelô do ano passado, um crescimento do Imposto de Renda na primeira linha, uma melhora em IPVA, enfim, várias outras questões que a gente depois pode explorar melhor. Na sequência, um recurso de outras fontes, um crescimento em relação ao Pelô ano passado, de taxas, contribuições, receita patrimonial, e aí a gente chega numa receita bruta de R$ 25 bilhões, R$ 3 bilhões acima do Pelô de 2023, mas um pouco acima do que está em prática no exercício de 2023, de acordo com a oitava revisão da receita. E aí, para finalizar a parte de receita, antes de passar para a despesa, um comparativo da Pelô ano passado com a Pelô de 2024. Essa Pelô que vocês enviaram, não foi o resultado final da LERJ, não. É, sim. A gente vê que tem um crescimento de tributos, de maneira geral, um pequeno decréscimo em royalties e um crescimento maior em demais receitas. Enfim, quem está debruçado sobre a lógica orçamentária do Estado sabe que, muitas vezes, o crescimento de determinadas receitas não são exatamente onde crescem as despesas que a gente pode gastar aquelas receitas. Então, isso explica, em parte, as dificuldades também que o Estado vem enfrentando. Bom, para falar de previsão de despesa, a gente, por favor, começa de maneira pouco usual, mas quer mostrar que a gente pode ter olhares para a despesa que não são só aquelas rubricas de grupo de despesa, enfim, funções orçamentárias, a gente pode olhar para as missões do plano estratégico, para os ODS e buscar uma visão orçamentária desses elementos tendo o PPA feito esse elo. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui só de como as missões do plano estratégico se traduzem em um conjunto de iniciativas previstas no PPA que estão vinculadas a um conjunto de ações orçamentárias previstas na LOA e a gente consegue de alguma maneira quantificar e acompanhar essa execução. Mais uma vez, tudo isso, os dados desagregados disso, está tudo disponível em bases abertas também nos SAIs. Aqui também uma outra maneira de a gente olhar a despesa, não só pela famigerada do programa de trabalho, mas olhando o programa do PPA como um todo que agotina iniciativas de órgãos diferentes em torno de um objetivo comum. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui de programas, de alguns maiores a outros menores. Claro que programas da área de saúde e educação são programas com volume de recursos significativos, mas, por exemplo, a temática do fortalecimento da política para as mulheres, enfim, vários órgãos, não só a Secretaria da Mulher, com iniciativas pensadas para isso e seus valores correspondentes no PELUA. Na sequência, queria destacar também um trabalho que estava em curso e eu acho que temos oportunidade de dar um gás relevante nele, que é o plano de investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Ele é uma etapa de integração entre o IPPA e a LOA, na qual a gente pede para que todos os órgãos detalhes e informações sobre projetos de investimento e, a partir de uma metodologia desenvolvida pela gente, a gente consegue uma classificação de viabilidade e risco destes projetos. A gente ainda não conseguiu explorar, acho, o potencial desse instrumento, a verdade é essa. Eu acho que a execução de 24 pode ser muito informada pelo potencial. Ele aumenta a transparência dos investimentos planejados, ele pode apoiar a captação de recursos, o Estado com dificuldades precisa buscar recursos para além do Tesouro Estadual e ele pode e deve ser usado para subsidiar decisões ao longo da execução orçamentária sobre suplementação, remanejamento. Então, assim, embora o PELOA esteja espremido na capacidade de investimento do Estado de 5 bilhões de investimento do grupo de gasto de projetos, o PIERJ tem uma carteira que vai a 15 bilhões. obviamente o Estado não tem capacidade de fazer tudo o que gostaria para atender bem a população e as políticas públicas, mas o PIERJ vai ser bastante usado para as decisões alocativas ao longo do exercício, decisões e busca de captação de recursos externos. também a gente pode passar, tem tudo acessado no site, todas as bases. Aqui também, agora entrando um pouco em uma visão mais tradicional da apresentação do PELOA, a nossa visão por função orçamentária, que destacamos as maiores. O que a gente observa, na verdade, é que a função de previdência tem um crescimento até conservador, entre um PELOA e outro, e considerado que está autorizado em 2023. A gente tem um crescimento da função de segurança quase que no seu bolo todo, o crescimento da despesa pessoal da área de segurança, os aumentos recentemente implantados, que respondem para essa diferença. Um crescimento relevante nas funções associadas a outros poderes e a IPGE do Executivo também é a mesma classificação orçamentária. É um crescimento significativo entre o PELOA do ano passado e o PELOA desse ano. 27,5%, deputado. Um crescimento pequeno na área de saúde e educação. Na educação, eu queria destacar em cima do autorizado esse decréscimo, tem muito a ver com o fato de 2023 estar sendo executado o TAC da educação, então os recursos esse ano têm um volume maior pelo atendimento ao TAC. um crescimento bastante importante nos encargos especiais, que aí dentro, não tudo, mas aí dentro está a dívida pública do Estado. Então, o que o secretário Adilson falou no começo, que hoje a dívida é uma parte muito importante no déficit do Estado, a gente tem um crescimento de, olhando pelo 86% do valor da dívida e olhando o orçamento autorizado deste ano de mais de 50% também nos encargos especiais. A área de infraestrutura é um crescimento em relação ao PELOA, mas um decréscimo em relação a este ano. Queria destacar que boa parte da fonte 145, orianda de recursos de concessão da CEDAI, foi aberta ao longo do ano por meio de superávit, não estava alocado no começo do exercício, então isso explica essa diferença entre PELOA e o autorizado de 2023. A área de meio ambiente é uma área importante com crescimento. E aí, eu acho que é o drama do Estado, todas as demais funções ali acabam espremidas por crescimentos que muitas vezes o Estado não tem como conter. Você vê que a diferença entre o PELOA de 10,5 do ano passado e esse 8,3 autorizado este ano responde pelos ajustes, espaço de ajustes que sobra ao Executivo fazer. E isso, se não enfrentarmos a questão, acontecerá também com os números do PELOA 24. Na sequência, podemos passar rápido por esses, porque são formas gráficas de mostrarmos o que a gente já falou na tabela. Aqui, comparação entre PELOA, maiores crescimentos percentuais no grupo da dívida, de encargos especiais, na área de infraestrutura, pelo fato que eu expliquei que não está alocado no orçamento do ano passado, e nas funções associadas aos demais poderes do Estado. aqui a mesma comparação, já passou? Quando a gente compara o orçamento autorizado em 23 com PELOA, ora, engaminhado, com... Essa última planilha, você compara o PELOA 24 com o orçamento autorizado agora, de 23, é isso? Dos gráficos, o primeiro, eu comparo o PELOA 23 com o PELOA 24, e na segunda, eu comparo o orçamento autorizado 23 com o PELOA 24. E aí o decréscimo da educação, é o que eu expliquei um pouco da execução do TAC desse ano. A visão por grupo de gasto, aqui pega executivo tudo, pessoal, o grupo que cresce de maneira absoluta, mas não necessariamente de percentual. O que eu queria destacar aqui é que, sobretudo, o crescimento das despesas obrigatórias é onde é executada a dívida do Estado, então, a diferença de 11 bilhões do PELOA do ano passado para 17,5 esse ano, quase 5 bilhões acima do orçamento autorizado D23. O que é mais curioso, que às vezes é contraintuitivo, quando a gente vai ver as despesas de manutenção e de concessionárias, que dizemos que é o custeio da máquina pública, ela não é o maior crescimento da despesa do Estado. A gente tem um trabalho muito grande em termos de contenção de despesas, mas acho que isso reforça o que o secretário falou, que não é apenas pelo lado importante de ser feito do lado da despesa que a gente vai achar um caminho para a solução do Estado se as despesas obrigatórias associadas a pagamento da dívida, enfim, gasto com previdência pessoal, outros poderes e o incremento de receitas não forem discutidos. aqui na sequência a mesma visão por grupo de despesa que é uma outra classificação orçamentária e aí o destaque é o incremento no pagamento de juros e também de amortização são duas despesas associadas ao fluxo de pagamento da dívida do Estado. próximo slide índices constitucionais enfim, aqui a gente é uma questão muito importante para a gente a observação da receita corrente líquida e o respeito aos índices desculpa eu não compreendi esse segundo gráfico qual foi a diferença que você falou aqui da divisão da educação da visão por função do primeiro para o segundo gráfico lá no pé de página já localizei ok e aí aqui a visão dos índices todos com pequenos incrementos a exceção do FISED que é associado a RODS e FECAM também mas aqueles que são vinculados à receita corrente líquida como educação saúde com pequenos incrementos e aí eu acho que esse é o último gráfico do Pelua que a gente queria tentar de maneira didática trabalhar com a ideia do déficit do Estado que quando a gente olha uma despesa de 113 bilhões por uma receita líquida de 104 bilhões e a gente começa a comparar os grandes blocos de despesa do Estado aquilo que de alguma maneira tem as suas obrigações definidas despesas vinculadas despesas obrigatórias que tem pagamento precatório e tudo mais poderes o pessoal do executivo o inativo do executivo aí a gente vai chegando no final da pirâmide e vai chegando naquilo que faz a política pública também embora obviamente a despesa pessoal é parte fundamental da despesa pública que são as despesas discricionárias exprimidas pelas demais despesas e a dívida pública então um pouco o que o secretário falou que do nosso déficit de 8,5 a dívida de digamos arredondando para 7 responde por quase 80% então assim acho que o drama do Estado hoje é que na hora de espremer fazer ajustes o espaço desse ajuste é muito é muito reduzido e aí assim para tentar terminar de maneira um pouco mais positiva porque terminar com o último slide falando de déficit é um pouco a gente sai daqui e se joga na verdade o que a gente vem fazendo é buscando qualificar os instrumentos para os ajustes de despesa porque embora eles não vão resolver o problema eles são necessários então o que a gente vem defendendo é que sim que a avaliação sobre os recursos públicos a serem realocados ele deve priorizar as entregas e resultados para a população e ser direcionada por instrumentos de paginamento e orçamento bem pensados e não ser apenas uma lógica do famoso tira daqui e bota dali o cobertor curto que a gente fica fazendo sempre então existe uma hierarquia e uma concatenação entre todos os instrumentos pensados pela CEPLAY que podem e devem ser bem utilizados para fazer essa discussão sobre despesa que começa desde o plano estratégico até a vinculação deles às prioridades da LDO às iniciativas do PPA que tenham bons resultados no monitoramento os objetivos do desenvolvimento sustentável a discussão sobre orçamentos temáticos o plano de investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro o plano anual de contratações as contratações centralizadas feitas pela CEPLAY que até o Dilson mencionou uma economicidade de 200 milhões do plano mas a gente vê que são discussões importantes serem feitas a gente tem feito mas infelizmente elas não sozinhas não serão suficientes para a gente sair desse quadro que a gente está trazendo aqui bom deputado era isso fico à disposição para o ponto aixo obrigado Rafael e na verdade vou abrir o debate na verdade você analisando esse último quadro aqui que ele como o Rafael colocou coloca assim bem claro o engessamento do Estado esse último quadro ele fez o cortinho aqui vocês reparem que a dívida pública ele deixou fora do cortinho só que ela vai vir lá para dentro do cortinho ou seja é o inverso porque se não houver nenhuma novidade na reestruturação enfim vamos abrir então os debates vão escrever o deputado Carlos Macedos depois deputado deputado Carlos Macedo deputado Luiz Paulo deputado Acelia deputado Vinícius Cosolino senhor presidente deputado André Corrêa senhores deputados Tandi Luiz Paulo senhora deputada Célia Jordão senhor deputado Vinícius Cosolino deixa eu acertar aqui quero cumprimentar aqui o secretário de de planejamento Adilson Faria cumprimentar a todos que a vinha todos aqui que vem representar o poder executivo quero começar presidente André Corrêa senhoras e senhores servidores da comissão aqueles que nos acompanham cumprimento a todos quero começar dizendo que fiquei muito feliz porque estava dentro do meu posicionamento nesse debate quando dentro da previsão de organização da competente equipe do governo do estado do Rio de Janeiro se propõe a adequação a participação dos órgãos setoriais do governo dentro desse debate a partir da secretaria de planejamento e de forma me parece bem horizontalizada até porque cada setor tem a sua particularidade então isso estava dentro desse embate presidente serem o mais breve possível planejamento estratégico planejamento orçamentário ele ele é relativamente mais simples quando se fala da iniciativa privada porque a gente está falando de expectativa e o realizado então mas a coisa pública a gestão pública é uma coisa complicadíssima mas é um avanço que não podemos deixar de tê-lo é um avanço que não podemos deixar de tê-lo e a minha pergunta ela vai para o secretário de planejamento mas qualquer um dos senhores representantes do governo que queiram responder os colegas parlamentares que vão participar que possam esclarecer melhor é que como é que a gente vai planejar se organizar ao final nós tivemos aí um choque de realidade do nosso colega de mesa que para a gente não terminar aqui esse expediente para baixo quando a gente só fala de déficit mas realmente é uma coisa muito preocupante como buscar aumento de receita primária ou aumento de arrecadação no ambiente de baixa atividade econômica isso é um desafio real e que talvez se agrave mais aí entra a sugestão que na verdade já estava na pauta do governo do estado que é chamar os órgãos setoriais para o debate de desenvolvimento do estado desenvolvimento econômico passa pela confiança pela confiança do empreendedor pela confiança de que a legislação funciona que a fiscalização funciona que a justiça funciona o ambiente tem que estar bom só que não é só isso dentro do planejamento de desenvolvimento do nosso estado que foi excelente está previsto não poderia deixar de estar previsto a logística e tudo isso passa pela segurança pública como o empreendedor entrará no estado para movimentar a nossa atividade econômica quando nós temos um quadro que tomara que eu esteja equivocado que o que ocorre ontem no estado do Rio de Janeiro quando 35 ônibus são queimados em um trem carros de passeios como é que a gente vai falar de logística e isso a questão de assalto roubo de cargas não é um privilégio só do estado do Rio de Janeiro é bem verdade mas isso é muito agravado aqui isso somado a dívida que o estado tem com a união a dívida que o estado tem com a união e nós precisamos ser realistas desenvolver as ferramentas necessárias que é esse debate e volto a dizer o competente a competente estrutura do poder executivo tem mas também ser muito sincero para as nossas ignorâncias de não trazer respostas ou soluções que ainda não temos então lamentavelmente eu gostaria muito de que não ficássemos para baixo dentro desse nosso debate que trata do desenvolvimento do estado planejamento estratégico mas o que eu iria sugerir ao presidente e a essa comissão é que nos nossos próximos encontros de audiência pública que diz ou que vão falar a respeito do desenvolvimento do nosso estado econômico enfim que fossem convidados os secretários da pasta de segurança pública para também participar independente deles estarem participar desse debate para dar confiança ao empreendedor para dar confiança que as empresas cheguem aqui amanhã ou depois nós não vamos conseguir trazer matéria-primas produtos finais de outros estados porque a logística vai ficar com medo de entrar no estado do Rio de Janeiro parece um tanto quanto escatológico que a gente está falando mas eu fico imaginar como prever uma reação da atividade econômica no estado se dentre os fatores essenciais o primordial é a segurança pública nesse momento e eu gostaria de deixar essa pergunta no ar é como buscar aumento de receita primária em um ambiente a pergunta é de um milhão de baixa atividade econômica dentro de uma conjuntura que vai além da segurança jurídica da segurança constitucional enfim vai da segurança pública da segurança do cidadão da cidadã e essa questão que me preocupa e gostaria muito de ser acalentado com uma boa resposta quem tem aqui obrigado senhores deputado carlos marcedo oração com a palavra deputado luiz paulo uma das grandes especialidades do deputado carlos marcedo é a oração e ele já está nessa você vê que ele sacou do bolso do culete a sua visão escatológica que ele aprendeu lá ao interpretar o antigo e o novo testamento mas dito isso senhor presidente primeiro que eu me debrucei sobre os três temas e não é fácil só o ppa tem quase mil folhas e concatenar a loa com o ppa e o plano estratégico mais difícil ainda porque o plano estratégico foi concluído depois da ldo e junto com o ppa então eu estou louvando aqui o esforço das equipes eu anotei aqui algumas coisas centrais o secretário a dilson marcial eu preciso que é prefiro que seja marcial e não faria porque faria não fez faria então a dilson marcial é mais assertivo mais assertivo porque ele falou aqui em três pontos que eu concordo perfeitamente deputado andré correia e está dentro dos diversos discursos que o senhor tem feito se não tivermos incremento de receitas vamos novamente repetir 2015 2016 pior do que o senhor está imaginando então temos que lutar por incremento de receitas temos que necessário obrigatoriamente enfrentar o serviço da dívida isto é os juros extorsivos que nós estamos pagando só de curiosidade deputado andré correia peguei aqui o pagamento da dívida no ano 2023 nós pagamos 970 milhões de principal e 1 bilhão e 900 de juros e encargos e aumentou 16 bi isto quer dizer o estoque estamos pagando de juros e encargos o dobro do principal mas se eu quiser um pouco mais amplo e em outro quadro mais mais genérico somando todos os anos a dívida é 19.9 e os juros e os encargos 33.6 então essa correlação de dobro não é um evento específico de 23 se mantém na série histórica infelizmente não se trouxe aqui um quadro de projeções de crescimento do nosso PIB ele trouxe o PIB nacional com uma previsão que tomara que o vossa senhoria acerte porque o senhor tirou lá do foco o PIB nacional cresceu 5.2 em média porque nos últimos 10 anos o PIB nacional cresceu meio e o PIB estadual foi negativo como é que podemos em média estar pagando um juro escorchante de 5.2 então eu concordo com a excelência que a segunda questão tem saída enfrentamento da dívida até porque vai ter uma nova proposta de regime de recuperação fiscal obrigatoriamente a União vai mandar para o Congresso Nacional uma nova proposta porque a União rompeu o regime de recuperação fiscal este triunvirato que está aí que toma conta das finanças do Estado ele só olha os possíveis deslizes do Estado da União ele não olha as leis complementares 192 e 194 subtraíram das nossas receitas em 2022 4.7 bilhões de reais e daqui para frente sem retorno em dinheiro de hoje todo ano nós vamos arrecadar menos 8 bilhões de reais na hora que reduziram as alíquotas de energia telecomunicações e combustível de mais de 30 para 18 pontos percentuais bom então em cima desse tripé eu vou começar aqui evidentemente pelo plano estratégico de desenvolvimento econômico social louvando o esforço e eu já tinha falado com secretário Adilson sobre essa questão e não foi não falei hoje não já falei uma semana passada eu vou fazer uma emenda deputador André Correia criando a missão nove que acho fundamental tem oito missões criando a missão nove que seria a missão da segurança pública territorial não há como tem razão com a excelência deputado Carlos você na crise da segurança que a gente vive não somente por causa dos 32 ônibus incendiados ontem eu falei com o secretário Adilson antes sem você colocar como missão a segurança pública territorial porque no plano estratégico ela é uma diretiva da missão oito é muito pouco para a segurança pública então vou emendar na época das emendas vou justificar vou tentar apresentar índices mas evidentemente os senhores têm condição de produzir um documento sobre esta missão nove muito melhor do que eu então deputado André Correia espero que a vossa excelência possa como emenda acatar essa missão porque eu acho relevante não tem saída sem essa missão é como o nosso plano estratégico ficasse manco e ele tem uma qualidade realmente muito boa volto a dizer na mesma linha do deputado Carlos Macedo não tem como ter esse desenvolvimento econômico social nos tempos que a gente vive sem ter a missão territorial da segurança pública aí já levando isso para o PPA o senhor pode verificar lá naquele quadrinho do PPA que em quatro anos nessa evidentemente a missão segurança pública também está na ODS 16 quer dizer no mesmo ritmo é só botar na missão segurança pública a ODS 16 mas se você vê no plano plurianual tem apenas 2,1 bilhões de reais para quatro anos de investimento o que eu entendo ser relativamente pequeno para essa futura missão 9 mas tudo estará no meu voto e eu detalharei como emenda então em relação ao PED mas volto a dizer não é porque eu estou fazendo essa crítica que eu não estou reconhecendo o mérito do trabalho desenvolvido e acho que a grande dificuldade já estou entrando no PPA é exatamente capacitar as equipes setoriais aí vou vou para o PPA o PPA ele linca no anexo 2 anexo 2 é a programação completa do poder executivo ele linca a programação com as ODS perfeito devia ter linkado com as missões do PED também essa é a minha observação no PPA e aí esse deputado André Correia quando eu falei em capacitar aqueles que fazem o PPA eu vou apresentar como emenda um novo PPA da LERJ porque ele não contempla as funções do parlamento fluminense controle externo da administração pública legislar infelizmente ele precisa ser todo refeito então vou apresentar uma emenda para a vossa excelência e depois a equipe da casa melhora esse PPA porque destoa de todos os outros não é que eu tenha concordância plena com os outros não mas está distoante bom ainda talvez dentro daquela lógica que eles conversaram acho que é um bom debate no momento oportuno não agora PPA entra despesa de capital ou seja investimento e duração continuada que é a nossa atividade parlamentar sim querido mas veja só vamos debater isso no outro momento senão vai porque o PPA só está repassos para municípios etc etc e capacitação do parlamento sim 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 é também programa continuado investimento continuado mas é investimento então até porque outros PPA já foram assim você no PPA ter três linhas de repassos do fundo dinheiro para município para estado e outros entes não beleza vamos debater isso no momento da emenda temos em paralelo o próprio PPA do TCR que está de forma muito mais ampla bom então novamente volto lá no capítulo metas e prioridades para 24 o PET podia ter mais peso no PPA eu ainda achei no PPA ainda frágil porque a gente deseja um tema que eu considero muito importante e presido uma frente parlamentar que é o transporte ferroviário de cargas a gente precisa ter alguma coisa para contrapartida para ver esses investimentos federais por exemplo o ministro Renan Filho no Espírito Santo eu tenho a matéria ele deu uma grande entrevista dizendo que ia fazer a Estrada de Ferro Sainte 18 do Espírito Santo até no mínimo com o Précio Taboraí ao Vísceras é um caminhão de dinheiro mas se a gente ganhar um pedacinho para abrir o diálogo o excelência numa área que o excelência eu vou fazer essas emendas que o excelência conhece muito bem Miguel Pereira tem 4 quilômetros e meio de transporte de passageiro turístico projeto do prefeito é botar mais 9 depois mais 16 a gente bota um pedacinho nada que significativo vai atraindo então tem a mesma coisa Barra Mansa Angra que a gente vai lançar tem conservatório e Piabas que tem um projeto também de trem turístico sim mas eu estou dizendo aqueles que a gente já debateu de forma mais intensa o excelência tem um PP inclusive tem já tem uma PPP montada pois é então eu estou dizendo às vezes com pouco dinheiro 100 mil reais não sei o que você abre uma negociação maior com ou com a União ou com a concessionária eu achei ainda no alguns pontos que estão abordados no anexo 3 do PED que são a promoção do desenvolvimento regional e os complexos econômicos ainda poderia ter uma abordagem melhor no PPA a própria nossa economia do mar que está lançada no PED ela não foi sequer citada no PPA a meta de 2 bilhões e meio no programa 0478 que é a prevenção à violência e combate à criminalidade eu acho baixa mas aí claro isso é função dos recursos projetados bom então e evidentemente volto a dizer que a diretiva 8 não pode sob o ponto de segurança pública ficar dentro da missão 8 tem que virar uma uma missão bom e aí vou é que são três votos também ou por orçamento é porque depois a gente vai votar e aí eu não vou não vou ser muito prolixo não a nossa loa seu ponto de vista de olhar o futuro ela é muito triste não é? porque se eu estou abrindo uma loa com déficit de 8 bilhões e meio mas louvo que os propositores queiram enfrentar porque podia também fazer aquelas famosas químicas nas projeções de receita e no meio do caminho o barco virar onde travamos uma intensa discussão nuclear de líderes estavam presentes aqui o secretário Adilson e o Schittini subsecretário sobre remanejamento de recursos de diversos fundos para pagar despesas de outros programas principalmente despesa de pessoal daquele fundo que está sendo remanejado das próprias áreas das próprias áreas bom então é uma discussão difícil e foi excepcionalizado infelizmente somente o FEIS o Fundo de Habitação e Interesse Social porque já tinha tido um acordo em junho desse ano e mais oito pequenos fundos por exemplo da mulher ia ser decapitada mas a tempo também está excepcionalizada e oito pequenos fundos e mais algumas pequenas concessões mas eu quero frisar aqui na comissão de orçamento que este remanejamento de fundos não resolve os oito ponto bi mexe zero mexe zero é despesa para despesa só dá mais flexibilidade vai fechar e evita imporçamento no zero a zero o ano de vinte e três porque eu estou chutando não faço dizer a questão que estou chutando mas por tudo que eu vi li pelo menos tem ali uns três bilhões empossados termo que o nosso Adilson Mancial cunhou bom aí dentro desse sentido como é que a gente pode de fato de fato sair desse buraco aí eu vou escrever aqui e vou vou colocar no meu voto e vou eu não posso fazer emenda na loa porque como é que eu vou emendar isso na loa naquele capítulo que o Adilson colocou do incremento de receitas o o próprio aloa em algum momento fala que a gente pode promover um programa especial de parcelamento de créditos tributários como a gente fez há dois anos atrás o o pep não sei se os a gente já estava na fazenda mas o senhor estava e deu um bom um bom resultado e aí eu listei aqui no mínimo seis questões que eu falei antes na colégia mas estou escrevendo no voto que eu acho que a assembleia podia junto com o governo se debruçar o primeiro não dar não há grandes recursos mas diminui os gastos é você fazer um incremento na alíquota de bebidas açucaradas para se consumir menos e aí vai ter menos diabetes menos amputação menos medicamento etc etc porque isso é um imposto seletivo depois da reforma tributária só quem pode fazer isso é a união quando a gente criar o IBS está lá na reforma eu sugeri lá 23% a alíquota hoje é 18% por quê? porque Minas Gerais é 23% e São Paulo tem um projeto tramitando levando para 30% este é um o segundo não sei quem é que viu o jornal o Globo de uma semana atrás matéria de página inteira mostrando que de todas as unidades federativas as nossas cerca de 17 mexeram na sua alíquota modal em média dois pontos percentuais lá atrás eu apresentei esse projeto de lei deputado André Correia em cima de um estudo do dos secretários de fazenda do Brasil do Concefaz naquela época eu fiz um PL para a nossa alíquota e para 23 e apresentei quase me mataram que eu ia quebrar o setor empresarial nem tanto a Deus nem tanto diabos os outros estados botaram mais dois melhoraram o seu déficit em relação a energia e telecomunicações São Paulo e Minas estão com quanto? eu lhe dou a matéria do jornal tem todos citados e além do mais aumenta a fatia do estado para depois discutir o IBS na reforma tributária é pensar não estou dizendo que é para acontecer mas então isso teria que mexer ali na lei 26,57 de 96 outra o devedor quanto mais alguns estados da federação já definiram o conceito devedor quanto mais devedor quanto mais em geral não tem direito a nenhuma prerrogativa do estado logo não tem direito a incentivo fiscal nós temos uma dívida ativa de mais de 150 bilhões pedaço dessa dívida ativa está perdido mas desponta a nossa querida Petrobras com 11 bilhões de dívida ativa e a refite com 9 e o planejamento tributário deles é justiça 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 pública projeto de lei do deputado Arthur já tem um mês atrás não sei se Skitini veio nessa audiência pública bem não mas eu acho que o da transição tributária você veio não veio sim então a outra é a questão da transição tributária para poder entrar em dinheiro ou em bem alguma coisa para dentro do estado a outra é realmente fazer novamente o programa Recupera IPVA porque o estado do Rio de Janeiro quando a gente fez no ano passado ficou num período de tempo muito curto e o Rio de Janeiro é o estado é o segundo maior estado em inadimplência do IPVA 31% porque o nosso IPVA é muito alto é 4% em cima do valor do automóvel consoante a revista que é publicada dando os valores tanto seja novo quanto usado e finalmente deputado no decorrer o senhor conhece esse tema nunca está aí parado a taxa de fiscalização ambiental é só botar em pauta ano passado foi a pauta opinou a procuradoria opinou o INEA e eu fui derrotado sabe aonde no plenário bom então eu estou dando aqui essas sugestões porque se a gente não enfrentar esse problema a gente morre e eu já apresentei mas não está na hora de votar a gente está aguardando aprovar a PEC 45 a hora que aprovar a gente botar em pauta o projeto de lei que a gente fez em agosto apresentou em agosto colocando a cobrança do IPVA em embarcações de luxo embarcações de passeio não embarcações de carga nem de transporte e aviões executivos porque a PEC 45 está permitindo isso que até então o Supremo não permitia então por que a gente apresentou? por causa do princípio da anualidade eu tenho certeza que a PEC vai estar promulgada em dezembro então vai dar um tempinho para a gente pelo menos isso dá mais uns 500 milhõezinhos para os cofres do Estado e dos municípios obrigado presidente obrigado deputado Lúcio Paulo deputado Célia Jordão boa tarde presidente deputado André Correia boa tarde aos meus colegas deputados saudar aqui o secretário Adilson subsecretário Schettini toda a sua equipe em primeiro lugar gostaria de estar aqui parabenizando o secretário Adilson porque planejar com dinheiro é fácil planejar sem dinheiro é um grande desafio e também a secretaria de fazenda assim como a de planejamento deputado André que sempre estão disponíveis em todas as comissões audiências públicas muito presente aqui com todos nós e com uma importante contribuição nos esclarecimentos que são necessários para o nosso entendimento e na avaliação dos projetos de lei e das ações governamentais mas a minha intervenção é muito breve até porque falar depois do deputado Luiz Paulo que passa o seu final de semana inteiro estudando mais de duas mil emendas todos esses o PPA PELOA PEDES e que traz sempre grande contribuição é um professor de todos nós então de fato é um grande desafio mas aqui inicio a minha fala me valendo inclusive das palavras iniciais do próprio secretário Adilson em que falou que é necessário pensar na lógica do planejamento do fazer diferente não o mais do mesmo e isso diz respeito a uma economia que fala da economia indutora a exemplo do complexo industrial da saúde que vem elencado como um dos complexos econômicos no PEDES e também na economia do mar que através da criação de uma secretaria específica visa alavancar essa economia e na fala do deputado Luiz Paulo ele muito bem pontuou ficou esse vácuo no PPA sem a menção da questão da economia do mar uma outra questão também e aí é mais direcionada a fazenda mas também me valendo a sua fala secretária Adilson em relação a medidas que a fazenda estaria tomando não estaria tomando em relação ao combate mesmo a evasão dessa receita porque uma delas a gente pode estar até mencionando o próprio governador anunciou nas suas redes sociais deputado André a questão do concurso público mas só isso não é o suficiente para evitar que o Estado deixe de arrecadar devidamente nós sabemos que ao longo de alguns anos o Estado do Rio de Janeiro ele vem deixando de arrecadar comparando com outros Estados do Sudeste e isso é uma grande preocupação de todos nós e eu gostaria também de estar fazendo aqui uma sugestão assim como o deputado Luiz Paulo e o deputado Carlos Macedo iniciou a sua fala relatando a grave crise da segurança que o Estado do Rio de Janeiro vive e isso é uma das questões que espanta os novos investimentos daqui do nosso Estado porque nenhuma empresa quer vir para cá para ser saqueada para ser invadida para ser furtada então isso é uma grande preocupação a segurança pública do nosso Estado do Rio de Janeiro os nossos comerciantes sendo no modo inverso do Robin Hood por milicianos sendo saqueados obrigados a ter que pagar uma taxa entre aspas que eles elencam como taxa de segurança então isso é uma situação que tem que ser enfrentada tanto pelo executivo quanto pelo legislativo e a sugestão do deputado Luiz como inclusão aqui como mais uma missão é muito importante mas eu também queria fazer mais uma uma sugestão de inclusão como missão aqui não é vocês procuraram estar fazendo não é um um acompanhamento naquilo que é o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU e um desses objetivos é o número quatro que fala de uma educação de qualidade nós não podemos falar em desenvolvimento social nós não podemos falar em desenvolvimento econômico em erradicação de pobreza em geração de trabalho em renda se não pensar numa educação de qualidade essa casa na legislatura passada recebeu diplomatas de Singapura deputado André e eu participei dessa reunião e nós fizemos uma pergunta a esses representantes diplomáticos como que Singapura conseguiu virar a página sendo hoje uma uma potência econômica e a resposta ela foi traduzida em uma única palavra educação então a formação profissional dos nossos jovens ela é fundamental eu sempre digo nas minhas falas que hoje o ensino médio ele equivale a nada para os nossos adolescentes porque o adolescente sai concluindo seu diploma de ensino médio mas sem uma formação profissional e aquela família que é carente que é mais vulnerável não tem condições de pagar não é muita das vezes e às vezes até paga fazendo um grande sacrifício um esforço maior para ver o filho inserido no mercado de trabalho um curso profissionalizante então aqui fica também uma sugestão no que diz respeito à inclusão como uma das missões essa educação de qualidade no viés da formação profissional dos nossos jovens porque se se pensa em gerar empregos as empresas aqueles que são investidores vão precisar de uma mão de obra de qualidade e isso tem que ter também o olhar regionalizado porque cada região do nosso estado tem também uma característica própria para o seu desenvolvimento então esse mapeamento esse diagnóstico ele terá que ser feito obviamente pelo executivo estadual para que ele promova então esses cursos não é para os nossos jovens então essa missão em consonância com o ODS número 4 que fala de uma educação de qualidade ela é fundamental então eu encerro aqui a minha fala eram essas as minhas contribuições porque como eu bem disse o deputado Luiz ele exauriu bastante aqui essa questão falando inclusive dos modais porque isso é também uma das questões preocupantes quando a gente fala por exemplo secretário Adilson do fomento à economia do mar e aí a gente está falando por exemplo no fortalecimento dos nossos portos com o incremento de um maior movimento da navegação de cabotagem nós precisamos pensar na logística das estradas das estradas de ferro quando nós falamos de turismo nós precisamos pensar também nas nossas estradas então esses modais todos precisam sem sombra de dúvidas de uma atenção e de melhorias de investimento mas investimento precisa de caixa então aqui a gente está trabalhando no apoio com toda certeza das ações governamentais e somando esforço naquilo que diz respeito na melhoria da arrecadação do nosso estado e aí para concluir contribuindo também com essa necessidade existe um projeto de lei tramitando nessa casa que é de autoria do deputado Rosenberg e minha que fala e é de 2020 que fala da transação resolutiva isso foi uma medida tomada pelo governo federal e que muito contribuiu para a arrecadação para os cofres públicos então essa é uma das medidas e o deputado Luiz Paulo falou da questão do IPVA não é não menos importante também existe tramitando um PL e aí já é uma autoria deputado Luiz Paulo deputado André Correia e minha que dispõe sobre um parcelamento maior do IPVA e isso visa também a facilitação do pagamento daquele que é o contribuinte para com o Estado na medida em que você reduz o valor da parcela aumentando o prazo para o seu pagamento ele você cria melhores condições para que esse contribuinte possa honrar com com a sua obrigação tributária então são duas medidas que estão tramitando na casa e que visam contribuir com o executivo estadual nessa questão da arrecadação então queria aqui agradecer deputado André pela oportunidade da fala encerrando e passando aqui então para o deputado Vinícius Cozolini obrigado deputado Célia Jordão deputado Vinícius com a palavra bom dia a todos bom dia senhor presidente meus nobres colegas senhoras e senhores representantes do poder executivo a quem eu cumprimento na pessoa do secretário de estado de planejamento doutor Adilson demais presentes membros aqui das assessorias parlamentares eu gostaria de iniciar parabenizando o esforço da secretaria de planejamento com toda a equipe técnica dos órgãos centrais do governo do estado que como indiscutivelmente unanimemente aqui dito elaborou um plano de desenvolvimento estratégico que contempla diversas áreas e que com certeza é de uma qualidade inquestionável e que tomara que consiga nos gerar frutos eficazes e efetivos eu gostaria de destacar nessa parabenização a incorporação pelo PED de instrumentos inovadores como os objetivos uma política de planejamento baseada em evidência que é o que vem sendo aplicado pela ONU nos objetivos de desenvolvimento sustentável as ODS e que é muito importante que esses mecanismos sejam acompanhados por sistemas de avaliação e monitoramento não existe política pública eficaz que não seja permanentemente monitorada e avaliada e paralelamente a isso outra questão que me faz ter um grande apreço pelos planos aqui entregues é a questão da regionalização e estímulos a interação entre a União Estado e Município e sobretudo no PPA a definição de oito regiões geográficas que são praticamente as oito regiões que dividem o Estado Rio de Janeiro e a alocação dos recursos de investimentos nessa região eu que sou um deputado municipalista do município de Magé sobretudo que represento aqui assim como o deputado da Célia representa a Angra dos Reis e a Costa Verde o deputado Tande representa a Resende e o Sul Fluminense nós temos aqui um grande desafio deputado André Corrêa também embora mais espalhado pelo Estado mas é do município de Vassouras nós temos um grande desafio que é é a Valença desculpa com muita honra sou mais votado em Vassouras também também é mais votado em vários e levar esses recursos para os nossos municípios e me interessa acompanhar se tais políticas serão bem empregadas por exemplo na região do meu município então eu gostaria de saber se a CEPLAG vai disponibilizar relatórios de avaliação que mostrarão a aplicação desses investimentos nessas regiões e se possível em cada município e um comparativo também entre essas regiões sobre o PEDES eu ouvi aqui atentamente as exposições dos meus nobres colegas assim como também da CEPLAG do doutor Leandro Damasceno e vi aqui o deputado Carlos Macedo falar sobre a segurança pública que seria uma missão não é isso que a vossa excelência propôs missão proposta pelo deputado Luiz Paulo assim como a deputada Célia Jordão acabou de propor como missão a capacitação profissional principalmente de jovens aqui deputado André Corrêa nós aprovamos no âmbito da lei de diretriz orçamentária a inclusão a criação do complexo da educação ciência e tecnologia que foi uma emenda proposta por mim e acatada no parecer de vossa excelência aprovada aqui também em plenário e que hoje compõe a LDO lá em um de seus anexos mas agora que nós recebemos o PEDES e o governo ainda não incorporou porque mandou em sua proposta original esse programa esse plano e me faz sentir falta a inclusão do complexo da educação ciência e tecnologia por vários motivos eu sei que o governo já expôs em seus motivos que todos os complexos econômicos comportam investimentos tecnológicos investimentos em educação mas por algumas razões eu entendo que além dessa transversalidade a educação ciência e tecnologia remerecem um complexo próprio por exemplo diversos investimentos estratégicos para o sistema de inovação do estado não se enquadram como parte de nenhum dos complexos atuais por exemplo eu cito estímulos a centros de pesquisas e educação políticas públicas TI data science e outros departamentos que não estão diretamente ligados a atividades do complexo e além disso a criação desse complexo se enquadra em todas as exigências previstas no artigo quarto parágrafo segundo da mensagem enviada pelo governo e também deputada Célia criaria um ambiente de contemplar o que vossa excelência propõe que é a inclusão da capacitação profissional já em relação ao pep então eu deixo aqui proposta vou apresentar a emenda em plenário agora e se aceita no parecer de vossa excelência eu espero contar com o diálogo da secretaria de planejamento para que nós possamos discutir essa proposição que eu tenho certeza que é de grande valia para o estado apenas os 25% de investimento de índice da resultante de impostos na educação já movimenta um complexo econômico gigantesco nós temos aqui o projeto de vossa excelência que cria o cartão de aprendizado escolar o cartão para comprar o material escolar a ser distribuído autoriza o governo a fazer isso isso movimenta a economia enfim já pelo índice constitucional ele já se coloca como um grande complexo econômico e além disso em relação ao PPA eu fiquei em dúvida sobre a receita de capital porque comparando a LDO de 2024 com o PELOA de 2024 ou seja as duas mensagens vieram este ano aqui para casa eu observei um crescimento de 1143,78% nas receitas de capital com incremento no PELOA em relação a LDO que nominalmente consiste num valor de 2.265.144.000 reais então eu gostaria de entender do que se trata esse incremento e é isso senhor presidente obrigado bom agradeço deputado Tandes agradeço todas as intervenções e passo então agora a palavra para a secretaria de planejamento para fazer as suas observações e comentários sobre as falas do deputado e aí vamos entrar em votação os meus pareceres prévios discussão e votação com a palavra senhor presidente em primeiro lugar queria pedir licença a vossa excelência registrar a presença do meu antecessor secretário Nelson Rocha falha minha bem vindo secretário Nelson Rocha um querido e que certamente contribuiu com tudo isso que está sendo apresentado hoje aqui fazendo aqui só um misto o doutor o deputado Luiz Paulo falou com relação a capacitação chamou muito atenção para a questão da capacitação e eu digo ao senhor deputado que o governador já autorizou a criação de uma escola de gestão pública voltada para a capacitação dos agentes estaduais mas também dos municípios visando a modernização e também captação de recursos para dar uma melhoria na capacidade técnica dos nossos agentes públicos com relação a dívida certamente vamos buscar o acordo já iniciamos essas tratativas na última vez que tivemos com o ministro Haddad e buscando algo que seja menos nocivo para o estado estamos diante de uma dívida deputado Luiz Paulo que vem rolando desde a década de 90 e sempre sendo varrida para baixo do tapete sempre que o estado se sente no afogadilho recorre a um novo acordo recorre a uma nova proposta e isso tem que ser enfrentado em algum momento e acredito que seja esse o melhor momento qual contamos muito com a colaboração dessa casa com relação a que a deputada Célia Rojordão colocou estaremos já analisando e pedindo para acrescentar com relação a questão da transação tributária já colocada aqui também tenho a informar se o Schettini me permite que encontra-se já em seus ajustes finais sendo elaborado pela PGE em colaboração com a Secretaria de Fazenda e com relação a parte pouco antes de concluir sua fala quando o deputado falou o deputado Rosolino falou sobre essa questão da busca por comparativos nós criamos na Secretaria de Planejamento um setor de análise de resultados onde não adianta a gente ter todo esse instrumento se de alguma forma não tivermos um núcleo para mensurar para avaliar e mensurar aquelas ações que porventura vem dando certo vem acrescentando algo ou não entendeu no mais eu deixo Rafael alguma colaboração alguma que é Leandro falar então comentar um pouco especialmente sobre as proposições de inclusão de missões pelo deputado Luiz Paulo para a deputada Célia Jordão também a inclusão de um complexo pelo deputado Cozolino é importante a gente dizer que a construção das missões dos complexos seus desdobramentos eles formam um tecido integrado e interdependente buscou-se isso de maneira que evidentemente retirar ou incluir qualquer coisa vai ter um impacto no todo é claro e a proposta também de certa forma ela foi bem discutida validada pelos órgãos do executivo evidentemente isso de maneira nenhuma invalida a colaboração de outros entes da sociedade civil dos agentes de mercado enfim porque a proposta de um planejamento estratégico ele deve ser orientado para a sociedade como um todo não apenas uma proposta de governo ou para o governo então é claro que a gente está aberto ao debate de qualquer forma assim as diretrizes do PEDES especialmente no âmbito da educação e da segurança ela orienta o fortalecimento da cidadania das cidades e isso ali dentro está incluído não só a questão da segurança pública a questão da educação a questão da saúde como bem lembrou o deputado Luiz Paulo a despeito de chamar mais atenção ou não a segurança é um tema que está abordado como uma diretiva dentro de uma missão mas segurança educação saúde esses temas que são mais transversais eles acabam se diluindo nas diversas missões nos diversos complexos eles acabam sendo abordados em diversas matizes a questão da educação da formação continuada ela da mesma forma também ela é abordada em diferentes missões a questão de ter um complexo de educação ciência e tecnologia eu diria que a gente foi até além deputado Cosolino porque nós colocamos dois eixos de atuação no PED sendo que um desses eixos é o eixo de ciência tecnologia e inovação mas que pode ser considerado também a questão da educação dentro desse conceito então a forma que a gente vê de atuação para a implementação do PED se considera essencialmente além do desenvolvimento territorial que evidentemente também pega a questão da segurança de maneira territorial a questão da ciência tecnologia e inovação distribuídas nas suas diversas ações estratégicas que podem vir a ser elaboradas por fim evidentemente eu não sou nenhum especialista da área mas a questão da violência urbana ela é multicausal então ela ela merece um debate maior eu acho que o PED nesse sentido traz algumas diretrizes para que esse debate seja ampliado até mesmo na questão interfederativa é preciso também tratar do tema segurança junto com municípios junto com governo federal então é importante que esse debate de fato ele seja ampliado bom acredito que seja isso que eu que eu tenha respondido a todos os deputados bom e em relação ao deputado Carlos Macedo que também elencou a segurança e a logística como fatores de atração ou retração ou de afastamento de novos negócios da economia sim de fato são fatores de competitividade da economia fluminense que precisam ser considerados mas é isso a segurança ela não pode ser tratada apenas ou deve ser tratada apenas como uma questão apenas de desenvolvimento econômico ela é uma questão muito maior ela é uma questão social por isso que ela merece um debate maior e que congregue outros setores da sociedade bom só para fazer um apanhado de algumas questões que foram colocadas tentando ser breve bom para começar na vinculação dos instrumentos com o PEDS e as sugestões enfim de ajustes no próprio PEDS é fundamental que isso seja feito à luz de uma discussão da metodologia inerente ao PEDS mas também dos impactos na relação com o PPA e LOA enfim de maneira que a gente mantenha essa concatenação que o deputado Luiz Paulo mencionou que a gente tentou buscar eu acho que a gente foi bem sucedido até pelo timing mencionado enfim do paralelismo entre as discussões feitas no primeiro semestre desse ano é claro que a gente sempre tem várias coisas que a gente já vislumbra que a gente não consegue abraçar num primeiro momento e fazer a gente é muito crítico do nosso próprio trabalho tem muita coisa que a gente pode avançar enfim a opção do vínculo metodológico entre PEDS e PPA se debruçar mais sobre a temática das missões que se refletem em políticas setoriais e menos na discussão sobre o complexo econômico que faz com que a deputada Célia também tenha abordado que se envia eu sinto falta um pouco da relação é óbvio que a temática aparece transversalmente mas acaba que a opção de estruturar a metodologia em torno das missões foi mencionado o anexo dos ODS e sentiu falta o anexo em relação da vinculação com o PEDS mas isso está lá quando a gente discute o anexo de metas e prioridades da LDO que foi feito lá atrás mas agora com a vinculação com a programação do PPA e consequentemente com a LOW e enfim são vários movimentos de mudanças metodológicas dos processos de trabalho que dão suporte a isso que não terminou digamos assim a execução orçamentária de 24 e o monitoramento e avaliação da programação em 24 é talvez a parte mais fundamental então o deputado Vinícius Cousa mencionou a importância de relatórios de avaliação eu acho que esse é o grande passo que a gente pode dar nós temos relatórios de acompanhamento do PPA mas eles são muito fazendo uma auto-crítica muito formalistas são difíceis de serem compreendidos a gente quer evoluir para uma coisa que seja compreendida não por planejamento inteiros mas no limite até pela população como um todo então esses relatórios que observam as entregas regionalizadas a investimento do Estado regionalizado está no nosso radar para fazer na sequência desse processo e enfim falando um pouco da LOA quando assim foi nosso objetivo trazer a maior transparência acho que a orientação do secretário é melhor enfrentar dificuldade do que varrer para debaixo do tapete acho que varrer para debaixo do tapete a gente vai continuar dando murro em ponta de faca que eu acho que é o que a gente vem fazendo há algum tempo mas assim a gente se coloca à disposição de discutir eventuais comparações e dados específicos todas a gente vem privando todas as tabelas por trás de LOA PPA regionalização valores não sei o que estão em formato tabela nas redes acho que é um avanço a gente sabe que as mil páginas mencionadas pelo deputado não são fáceis de serem consultadas mas a gente acha que a gente está a equipe técnica da CEPLAG está fazendo um esforço muito grande em construir as bases e os instrumentos para que uma discussão da política pública pelo lado da despesa possa ser feita de maneira mais efetiva sem prejuízo a todas as medidas sugeridas pelo lado de incremento de receita com a qual nós concordamos de que as coisas não podem ser tratadas como separadas a gente tem que parar de enxugar gel para discutir alterações estruturantes para o Estado então são meus breves comentários a gente coloca a equipe da CEPLAG à disposição também para eventuais dúvidas e aprofundamentos obrigado bom agradecendo a intervenção de todos eu vou abrir discussão lembrando que é um parecer prévio nós vamos ter vários debates o parecer prévio vai para discussão em plenário então nós estamos iniciando o processo com esses três pareceres que eu vou passar a fazer aqui pedindo também colocando a deliberação dos deputados que eu vou fazer uma leitura resumida aqui dos tá bom tá bom bom então eu queria agradecer a presença dos membros do poder executivo agradecer aqui a colaboração e a gente já entra imediatamente na na discussão dos três dos três pareceres obrigado a Dilson Rafael Kittini Thompson e acho que o ponto importante que eu queria chamar a atenção solicitar solicitar os deputados eu vou chamar a atenção de alguns pontos que são mais relevantes no voto é como eu disse nós vamos ter bastante tempo para intervir né no na formatação dos relatórios dos pareceres mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos que são importantes que vão balizar as nossas discussões vou submeter também aos colegas deputados que eu possa fazer uma uma breve discussão de cada um deles submeter a vossa excelência e no final a gente faz um a votação um a um né mais no final então começando aqui parecer da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle ao projeto de lei número 2289 de 2003 mensagem 30 de 2003 que estima a receita e fica a despesa do estado do Rio de Janeiro por exercício de 24 eu iniciei meu relatório com de praxe fazendo as observações vamos chamar assim de conformidade né ou seja dentro do que preconiza a lei o orçamento está conforme e eu quero chamar a atenção agora de alguns pontos em que eu demando mais informação do executivo no meu voto no meu parecer é o primeiro deles né em relação a questão dos benefícios fiscais como os senhores se recordam nós aprovamos na LDO uma série de exigências de informação para tornar mais claro para os deputados e para alerje a análise dos benefícios fiscais tais como todos os atos normativos que concedam benefícios fiscais acompanhados das seguintes informações tributo o número do ato o ano de concessão a modalidade de benefício o setor econômico beneficiado o programa com a descrição individualizada e clara do benefício e as estimativas de renúncia para 2024 2025 2026 isso veio na veio na piloa mas não veio com as informações detalhadas no que aprovamos na LDO então eu concluo esse item dizendo o seguinte por ocasião do meu voto irei propor que o órgão responsável atenda as informações requeridas na linha J inciso 3 artigo 23 da LDO e que essas sejam apresentadas a lerje no prazo de 7 dias a contada deliberação dessa comissão a respeito desse parecer prévio podemos se vossa excelência quiser aumentar eu acho que está muito pouco já que vossa excelência abordou isso vamos botar 15 dias para complementar as informações outro ponto que eu acho oportuno e que acabou a gente não aprofundando aqui na presença do governo e eu já conversei com o secretário aqui é aquela coisa que eu abordei no início em apenas três meses eu acho que precisa ficar claro para a gente entender em apenas três meses houve um aumento de 7.8 bilhões de previsão de receita e um aumento de 12.9 bilhões de despesas e no que diz respeito a pessoal nesse período curto houve um aumento de 5.6 bilhões o que o que são valores significativos para um horizonte de três meses então assim nesse tópico eu também eu também concluo pedindo mais informação ao governo no próximo de 15 anos que eles nos mandem um retrato específico dessas mudanças ou seja quais são as questões que afetaram até porque houve também mudança por exemplo do superávit primário a gente estava prevendo ter um superávit primário de 2.1 bilhão passou para déficit de 2.9 bilhões e na ponta a nossa dívida cai então o mesmo princípio dos incentivos fiscais o meu voto conclui o governo pode fazer isso a LDO autoriza a qualquer momento a revisão de despesas e de receitas mas que ele põe uma lupa para que a gente possa entender melhor essas variáveis no espaço de tempo tão curto a outra questão aí é só a nível de é só a nível de não essa outra questão também é importante deputado Luiz Paulo que é o seguinte a primazia da lei da gestão orçamentária ela é dada pela lei de responsabilidade fiscal ela que baliza toda a discussão dos três entes federativos união estados e municípios e a gente tem um mandamento na LDO que nós textualmente assim a observância dos limites máximos de despesa com pessoal para fins do disposto no artigo 169 ou seja o orçamento ele deve prever o respeito aos limites de pessoal de educação de saúde e nós no nosso voto identificamos que alguns poderes e o executivo estão superando já no orçamento os limites de pessoal ou seja aprofundando nessa questão não há um impeditivo até porque você só tem claramente o valor a partir da execução orçamentária que ela se dá a cada quadrimestre isso é fechado até para ir alertando e fazendo mas acho que é de bom tom a gente discutir e entender melhor essa questão ano passado a gente já aprovou um orçamento em que alguns limites de pessoal estavam sendo extrapolados eu só estou levantando essa discussão que ela vai ela eu menciono ela no voto até porque deputada Célia nós temos um dado aqui que é é é complexo só para vocês entenderem a conta a conta total a conta total de pessoal está prevista para 67.13 bilhões para o ano que vem o ICMS que é a nossa principal receita arrecada em torno de 44 45 bilhões só para que a gente tenha a dimensão de como está estruturado o nosso estado a principal receita do nosso estado nós precisamos uma vez e meia para pagar pessoal tudo 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 isso são pontos que eu chamo atenção no relatório então assim o meu parecer é favorável ele conclui pela conformidade peço esses dois ou três esclarecimentos e levanto alguns pontos para que no transcurso do debate a gente possa formatar a nossa compreensão e a nossa a nossa ação em relação ao em relação ao plano plurianual como já foi dito aqui por vocês ou todos os colegas é basicamente uma análise de conformidade lembrando aos senhores que se a gente mantiver esse comportamento e essa previsão significa que ano que vem praticamente não tem PPA porque quando a gente aprova quando a gente aprova um orçamento com déficit de 8.5 bilhões a primeira coisa que é cortada é a despesa de capital que é o que? investimento e o PPA basicamente é o que? investimento e programas continuados ou seja programas que ultrapassam mais de um ano para que a gente possa entender e ficar cada vez mais claro onde estamos então assim eu vou poupar de leitura porque é basicamente um voto de conformidade parecer também é favorável e o PED da mesma linha porque é uma inovação essa comissão está fazendo história porque é a primeira vez que se incorpora isso no ponto de vista da sequência da efetivação da emenda que o deputado Luiz Paulo apresentou mas o relatório também é favorável porque é basicamente um relatório prévio de conformidade ou seja o que está previsto na emenda constitucional foi cumprido então parecer favorável no PPA a mesma coisa o que está previsto nas normas de conformidade que devem existir no PPA está cumprido e o terceiro é a LOA em que a gente levantou três pontos que a gente entende que o parecer é favorável mas que a gente precisa de mais informações para fazer a discussão ao longo do processo tá então em discussão em discussão fazemos conjunta ou um a um conjunta em discussão os três instrumentos com a palavra o deputado Luiz Paulo presidente vou ser bem rápido porque tive oportunidade de discutir com a presença aqui dos secretários eu estou votando favorável com vossa excelência aos três projetos de lei o PEDES o PEPER e a LOA favorável com restrições consoante o artigo 54 inciso 1 do regimento interno exatamente eu poder no voto fazer algumas observações e ao contrário vou fazer como vossa excelência de trás para frente a excelência tem toda a razão de não entender porque não está detalhado a discrepância entre a LOA e a LDO tem toda a razão observação de vossa excelência porque quando veio a LDO foi no meio do ano só do ponto de vista da despesa de pessoal já tinha sido pago a segunda parcela da reposição salarial por todos os poderes com exceção do executivo e já tinha sido paga a reposição salarial de todos os poderes conforme a lei mandada para essa casa pelo governador então não haveria um motivo assim grande para haver essa forte discrepância na área de pessoal porque não teve depois fato novo nenhum todos os fatos novos se deram em janeiro deste ano então não tem razão de pedir a explicação possivelmente pode ter tido uma falha de estimativa na LDO é o que eu imagino mas tem razão a vossa excelência e a outra coisa é que também houve um crescimento muito forte em outras despesas correntes e fica difícil da gente detectar o porquê disso então eu achei que as suas explicações são pertinentes agora quanto ter estourado as despesas pessoal do poder executivo e do poder judiciário que são as mais gritantes bom eu acho que não tem contradição com a LRF porque nós estamos no regime de recuperação fiscal e o senhor há de lembrar que um dos quesitos para entrar no regime era exatamente você ter estourado a despesa de pessoal para ir daí para frente apertar o cinto mas por que o senhor presidente estourou a despesa de pessoal porque as projeções de receita tributária fracassaram isso eu tenho dito todos os poderes tem até a defensoria aqui o regime de recuperação fiscal glosou a segunda parcela que os poderes deu ao funcionarismo público inventando uma história de boitatá que a receita tributária não se comportou conforme a projetada mas não se comportou por que presidente por causa das leis complementares 192 194 que foi a revelia do estado aquilo que eu falei perdeu 4.7 bilhões em 22 e daqui para frente 8 então todas as metas de crescimento das receitas tributárias para os 9 anos não sei se o secretário Nelson ainda está aí não está mais não projetadas faliram porque se mexeu no número e foi a união que mexeu então essa questão é a questão central porque que isso também aconteceu é claro que diante disso nós estamos numa situação de grande dificuldade mas por isso meu alerta de discutir a questão de calamidade mas é só para ficar claro a responsabilidade do governo federal do governo Bolsonaro que nos seis últimos meses das eleições correndo atrás de voto deu essa pancada nos estados e o congresso nacional já reconheceu tanto é que o ministro Haddad está repassando não tudo aquilo que o Brasil perdeu que foi cerca de 47 bilhões mas a metade só em 22 e o Rio de Janeiro está incluído em três parcelas tipo Casa Bahia que estão na previsão que vai receber 3 bilhões e 200 isso está diminuindo o nosso déficit se não tivesse isso ia para 11 não não isso porque estão abatendo o serviço da dívida claro que também diminui o déficit mas eu estou dizendo que nem os 4.7 foram repostos estão sendo repostos 3.2 volto a dizer em prestações Casas Bahia mas eu acho meritório o senhor pedir a explicação sobre as explicações ao poder especificamente nesse caso da Lua o seu voto fez todas as análises que devia fazer e se eu tivesse lido ele há 15 dias atrás possivelmente eu não precisaria nem fazer o meu que eu fiz as mesmas análises com outras óticas mas como eu estou registrando aqui também o desejo de aumento de receita por aqueles programas eu estou apresentando não é o voto em separado um voto com restrições voto complementar se a vossa excelência puder publicar tudo bem estará publicado como voto complementar já que a vossa excelência vai votar favorável o PPA também talvez seja a peça mais profunda dos três projetos de lei o PPA imenso é claro que não cabia mais discussão o senhor Leandro Damasceno foi embora o PPA na área da circulância pública tem diversos indicadores e metas bem detalhadas eu acessei um documento porque fiquei prestando atenção ao discurso do deputado Márcio Alberto outro dia tem mais de 1.400 comunidades 1.400 no nosso estado dominadas ou por narcotraficantes ou por milícia 80% pelo narco e 20% pela milícia então territorialmente ocupado o que aconteceu ontem na zona oeste foi uma questão territorial ora diante disso e com os próprios indicadores que tem no PEDES no PPA eu não vejo porque o PEDES não possa ter essa essa missão que eu chamo missão número 9 que seja a missão da segurança pública e aí seria complementarmente no PPA já que ele se linkou nas ODS que ele pudesse se linkar também nas próprias missões do PEDES também então estou votando no PPA favoravelmente com essas restrições e estou votando no PEDES também favoravelmente no voto eu não posso estou citando a emenda mas farei até porque vossa excelência vai ter possibilidade de fazê-lo no momento oportuno para ser definitivo eu estou apresentando os votos entrego vou entregar vossa excelência e-mail digital para que vossa excelência se assim o desejar pode encaminhar direto para a ADA perfeitamente e vamos publicar como contribuição também e a contribuição mesmo porque eu não estou divergindo sim não estou divergindo obrigado presidente cadê o Vinícius? o deputado Vinícius já retorna então é só para aqui manifestar o voto em relação às três mensagens do executivo PPA PELOA e PEDES favoravelmente presidente e apenas pedir só um esclarecimento de dúvida dentro dessa solicitação que está dentro do seu parecer na PELOA contempla também a questão de medidas que estão sendo tomadas com relação ao combate a esse excesso com relação a folha de pagamento não eu peço apenas para esclarecer os o porquê dos aumentos ou seja de onde vem esses aumentos eu peço eu peço apenas isso vossa excelência acolho como emenda eu gostaria de fazer essa proposição dentro daquilo que está sendo encaminhado ao executivo na mesma linha que deputado Luiz Paulo apenas para contribuir porque vai ficar faltando realmente essa informação uma vez identificado no seu parecer quais as medidas que o executivo estadual vem tomando para cumprir a lei de responsabilidade fiscal vai sair o voto e vai sair um ofício cobrando essas questões e eu posso acrescentar essa questão de que providências o executivo está tomando a fim de que volte para os limites sim então fica registrada essa minha sugestão e me manifesto favoravelmente aos pareceres prévios obrigado deputado da série deputado Vinícius Sr. Presidente eu também vou me manifestar favoravelmente aos pareceres e na linha aqui da intervenção da deputada Sely a respeito dos benefícios fiscais vossa excelência dispõe que por ocasião da lei de diretrizes orçamentárias artigo 24 parágrafo 4 apenas para entender melhor quais informações a respeito dos benefícios serão solicitadas à Secretaria de Fazenda elas estão descritas aqui vou reler quero só fazer um registro que a Secretaria de Fazenda já enviou bem bem vamos dizer assim com mais informações do que das outras vezes só que a gente identificou que dependendo do benefício existia uma lacuna de informação então é um reforço pedindo para citar qual é o tributo o número do ato que o concedeu a modalidade do benefício se é crédito presumido se é isenção se é redução de base de cálculo substituição tributária o setor econômico que é beneficiado e a descrição individualizada e clara do benefício e a estimativa de renúncia estimativa de renúncia já veio eu só estou dizendo que dependendo do benefício que foi listado porque já tem um anexo que veio na piloa com esses dados só que eles não estão contemplando todas as demandas da LDO as pessoas jurídicas e segmentos empresariais não eu não entro no detalhe de saber que empresa porque aí seria eu pergunto setor econômico setor econômico é porque aí você vai vir acho que não cabe no orçamento isso pode ser objeto de algum requerimento mas não cabe no orçamento você listar empresa A empresa B voto favorável deputado Carlos Macedo senhor presidente segundo os acordos complementares eu voto favorável aos três relatórios bom finalizada a discussão em votação aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado então estão aprovados com as ressalvas os três pareceres e a gente está dando a da importante aqui com o Sérgio Rui que a gente ampliou o prazo para 15 dias duas questões básicas ampliou o prazo para 15 dias e complementar com a sugestão da deputada Célia pedindo quais são as providências porque eu só peço a informação quais são as providências que estão sendo tomadas para sanar essas questões e voltar aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal ok declaro encerrada a nossa sessão agradeço a presença de todos